Carlos Alberto, tá mais duas, cadê Carlos, cadê? Mais duas aqui, tá certo, Cláudio Mais duas aqui, eu não sei quanto é não, vou entregar só um monte Mais um, mais 20 anos aqui, olha Carlos Alberto, não se acalme, fica o teu negócio Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Mais duas aqui, a cor, o bok! O que é isso? 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 O que é isso?